E aí E aí E aí E aí É tu Ah Que a água tem Em mola Ah 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 AAAA eu já terei a lábara e contribuiu pra ela o no Elsa E-é, Kristoff AAAHAHAHAHAHHAHAHAAHAHAAHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHBHCHUUUUUUUUUUUUUU E todos vocês voltaram O que do Oh meu Deus Eu adoro finais felizes Quer dizer, eu presumo que acabou Ou isso da gente correr risco de morte vai ser uma Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus